O que interrefleto, então em uma ser humano que evolui Na tecnologia avançado, mas na mente hoje Pa que tecnologias escassada contribui Se esta teoria é certa na prática te conclui Inclução de muder é só na prostituição Homens, esta continua a ser boita Convém acrescentar um breve explicação Ou entende melhor que é um começo em conclusão Desde muito tempo atrás sempre mesma ação Quem que tem poder tem sempre razão Memo que este que tem, este é a razão Dinheiro desde sempre foi explicação Sigo tempo 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 Depois de aparecimentos de vários manifestos Digibiemista lique eu protesto É de graça é capapaga, já tem pressa Se chegar isto é fúbido, rimas não são títulos Sigo rentagrado, resto Comentaram polêmica que tá com o sistema, não resposta e ideias O que nunca fala, esta frase, caras feias O problema é sem dúvida, é muito complexo Mas minha chama vale pena, não é por fungal Preconceito é a posição de pensamento radical Perfeição é um dos atributos de ser absoluto Nunca prefeito, por isso não caga para estudo Nunca líder, nunca quer ser, nunca antiga desintenção Pomoca o tempo derrotando e sem coração Por isso que políticos tudo dentro do caixão Hitler dentro do caixão Mussolini dentro do caixão Stalini dentro do caixão Fidel e Castro para baixo o chão Bush para baixo o chão Por isso que políticos tudo dentro do caixão Nunca tem intenção de repensar ponto por ponto Mas que esse que cria muda-mundo e eles cabem do fundo Ele manda props, pães tudo Os, esse, foi assassinado Esse que cria muda-mundo e eles cabem de errado Então continua com o que eles deixam acontecer mais um baleado Nós é cadáveres guiados Luta contra a lana de água Para eles o que está batendo Nós tudo que não tem pecado E o que não conta lá está bem de corre Primeira guerra é infernal Nós contra nós Nós está passando mal Para tudo mal que nós faz Se gostou, senhor está tendo para galho Tanto mal para quê Se senhor está imortal Ganás é também Que os meus tênis também levam No bem, no fica, no fica, no bem Para todos os revolucionários que estão dentro do caixão Baixa o chão E não sabem mas estar no grandes mensagens Acredito que ainda está tendo a haver mais revolucionários Para conseguir conquistar mais coisas assim Mas conquista Propos Para tudo esse Malcom X dentro do caixão Luther King dentro do caixão Che Guevara dentro do caixão Kenny dentro do caixão Lenin dentro do caixão Zundi dentro do caixão A Nunca Cabral dentro do caixão Luz fica tudo no nosso coração 06 Luz fica tudo no nosso coração Simpura Compartilha É isso que advocate